Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Vocês pediram muito essa aula que eu decidi trazer para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as áreas de Broadman, quais são as principais áreas e as suas funções. Então vamos dar início a nossa aula sobre as áreas de Broadman. Trazendo um pouquinho essa parte mais histórica, na verdade, como surgiram essas áreas, por que áreas de Broadman? Em 1909, o cientista alemão Corbinian Broadman, ele dividiu o cérebro humano em 52 regiões diferentes. É por isso que nós temos 52 áreas de Broadman. Essa divisão só foi feita com base na densidade dos tecidos, no formato, no tamanho também do corpo dos neurônios. Então ele fez esse estudo do tecido nervoso e dividiu o nosso cérebro em 52 áreas. Então são as 52 áreas de Broadman. E essas áreas de Broadman, na verdade, foi o primeiro mapa que nós tivemos aí do nosso cérebro. E, porém, gente, é importante nós falarmos que, hoje em dia, já não se utiliza tanto mais essa divisão de Broadman, tá bom? Porque nós sabemos que ela não é tão específica. Apesar de ter sido um estudo muito utilizado ao longo dos anos, hoje em dia vem se caindo em desuso. O que é mais comum de se utilizar hoje são os giros, os sucos e as áreas específicas de cada lobo. Para corroborar com isso que eu disse para vocês, em 2016 foi publicado na Nature esse artigo que, na verdade, aí trouxe uma divisão de mais de 180 áreas do nosso cérebro. Então se nós pensarmos que Broadman dividiu em 52 áreas e, hoje em dia, nós sabemos que existem mais de 180 áreas relacionadas com função, nós pensamos que essas áreas de Broadman, elas não são realmente tão fidedignas. Esse estudo, ele foi feito com mais de 200 pessoas. Foi feito através do estudo de ressonância magnética funcional, vendo as áreas que eram ativas quando esses indivíduos eram estimulados em determinadas funções. E por isso foi feito, foi descoberto, então, que existem muito mais áreas. É por isso que nas minhas aulas de Neuroanatomia eu não cobro áreas de Broadman. Hoje em dia, nos concursos também, cada vez vem se pedindo menos, porque é algo ultrapassado. Então, por que eu trouxe aqui para vocês? Porque ainda tem alguns professores mais antigos que pedem, tem livros que, às vezes, ainda ensinam utilizando áreas de Broadman, mas a terminologia mais utilizada agora realmente são mais as áreas cerebrais, tá bom? Então, esse vídeo tem um cunho, na verdade, mais informativo do que funcional, tá bom? Então, gente, eu não vou falar das 52 áreas de Broadman aqui para vocês, mas eu vou trazer as principais áreas e as principais funções delas. Lembrando que a partir do próximo vídeo, na semana que vem, nós vamos falar dos lobos cerebrais, lobo frontal, parietal, hospital, temporal e ínsula, e daí nós vamos falar das áreas específicas, vamos aprofundar um pouquinho melhor as funções, o que acontece se a pessoa tem uma lesão nessas áreas, porque eu acredito que seja a forma mais didática de ensinar Neuroanatomia. Por isso que eu não vou falar tanto de áreas de Broadman nas próximas aulas. Vou trazer o principal aqui para vocês. Então, começando, deixa eu só pegar a ponteira aqui. Nós vamos falar das áreas 1, 2, 3 de Broadman. Você consegue ver essas linhas aqui, vermelha, laranja e azul? Essas áreas 1, 2, 3, localizadas no giro pós-central, que fica localizado, então, posterior ao sulco central, trata-se do córtex sensitivo primário. Então, as informações sensoriais que saem do nosso corpo, elas vão chegar no córtex aonde? Nas áreas 1, 2, 3 de Broadman. Então, é onde o terceiro neurônio finaliza, o terceiro neurônio das vias sensoriais, nas áreas 1, 2, 3 de Broadman. Já a área 4, que é essa área aqui mais amarela, destacada aqui, localizada no giro pré-central, que fica anterior ao sulco central, nós temos o córtex motor primário. Essa é uma das áreas mais importantes, que daí sim é legal você saber que é a área 4, porque é daqui que vai sair os neurônios das vias motoras. Então, o primeiro neurônio, ele mora aqui na área 4 de Broadman. Pode reparar que ela é até uma área maior em relação às outras. Então, se o indivíduo tem uma lesão aqui nessa área, ele vai ter um comprometimento de primeiro neurônio. Então, ele vai ter espasticidade e tudo mais, que nós já falamos nas aulas passadas. Já as áreas 5 e 7, é conhecido por ser a área somestésica secundária. Tá vendo que são áreas, na verdade, grandes aqui, localizadas no lobo parietal superior, que é conhecida por ser a área somestésica secundária. O que uma área secundária faz? Ela interpreta as informações sensoriais que chegaram ali no giro pós-central. Tá bom? Então, aqui, recebe a informação sensorial e na área 5 e 7, ajuda na interpretação delas. Já as áreas 9, 10 e 46, elas são localizadas na área pré-frontal e é conhecido por ser uma área terciária. Então, vamos destacar aqui, ó. Área 9, 10 e 46, localizada no lobo frontal, mais especificamente na área pré-frontal, trata-se de ser uma área terciária. Lembra, na aula de divisão do sistema nervoso, eu expliquei a hierarquia do córtex, que eu falei que a área terciária, ela tá acima de todas as áreas do córtex, porque ela tá relacionada com tomada de decisão e integrar todas as informações de todas as áreas do córtex. E a área pré-frontal é uma delas. Lembrando que eu vou falar melhor de área pré-frontal na aula de lobo frontal, que é a próxima do canal, então você não pode perder. Já a área 17, que fica localizado no lábio do sulco calcarino, nós podemos observar essa área aqui, amarela, é conhecida por ser o córtex visual primário, que é onde as informações visuais vão chegar no nosso córtex, lá no lobo ocipital, tá bom? Então, se tem uma lesão aí, o paciente vai ter a maurose, uma cegueira ou uma diminuição da acuidade visual, por exemplo. Já as áreas 41 e 42, localizadas aí nos giros temporais transversos, que é bem aqui, ó, essa região aqui, próximo ao sulco lateral, é conhecida por ser o córtex acústico primário, então tá relacionado com informações auditivas. Então, na aula de lobo temporal, a gente vai aprofundar um pouquinho melhor isso, mas o lobo temporal, ele também é conhecido por ter o centro acústico. Já as áreas 44 e 45, que são localizadas no giro frontal inferior, nós temos a área de brocá, lá do lado dominante da pessoa, que é essa regiãozinha aqui, ó, conhecida como área 44. A área de brocá é conhecida por ser o centro motor da palavra falada e escrita, tá bom? Então, eu não vou aprofundar melhor isso, como eu disse, eu vou falar melhor sobre a área de brocá na aula de lobo frontal, mas só sabendo que essa região é responsável pela parte motora da fala, tudo bem? Então, foi só um resumo, tá gente? Eu trouxe as principais áreas, mas se você quer saber melhor sobre neuroanatomia, você não pode perder as próximas aulas, porque nós vamos falar agora dos lobos. Começando pelo lobo frontal, depois palietal, temporal, occipital e, por último, a ínsula. Essa aula, ela tá imperdível, gente, porque eu vou falar das principais áreas, vou explicar as funções e o que acontece se a pessoa tem uma lesão ali. Se você é médico, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, isso vai ser muito legal pra você, porque ajuda a identificar e entender melhor o quadro clínico do seu paciente, tudo bem? Espero que essa aula tenha te ajudado, se você gostou e quer me ajudar aqui com o meu trabalho no canal, eu te convido a se inscrever no canal, curtir, comentar e, principalmente, se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Que isso ajuda muito no alcance do canal. O YouTube, ele vai entendendo que esse conteúdo, ele é relevante pra você e me ajuda muito na divulgação aí. Lembrando que faz três anos que eu tô com esse trabalho gratuito de montar videoaulas de Neurologia, Neuroanatomia, Neurociências, Reabilitação pra vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima!